Receba agora, a Palavra de Deus. Vamos entrar na Palavra de Deus, livro de Gênesis capítulo 20. Eu vou falar de três coisas. Gênesis capítulo 20, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui agora, o que Deus tem para nós. Diz assim, e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã. Enviou Abimeleque, rei de Gerar, e a tomou, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque, ainda não se tinha chegado a ela, por isso, disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Vou falar de três coisas. Primeiro, mentira. A mentira, ela é uma das armas que o diabo mais trabalha, que ele mais trabalha. A mentira, a mentira, ela é terrível. A mentira acaba com uma igreja, ela destrói uma igreja. A mentira destrói casamentos. A mentira destrói família. A mentira destrói empresa. A mentira, a mentira mata, a mentira faz a pessoa ficar doente. A mentira causa todo tipo de perda. A mentira. João 8,44, diz que o diabo, Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é que é o dono. Ele é que dirige, que comanda. Então eu vou falar aqui agora, de três coisas. Para que você possa entender a mensagem, a minha colocação. O Abraão, ele era casado com a Sara. Mas a Sara era parenta de Abraão. Quando ele até aqui na frente diz que ela é irmã, que era mesmo, ele não estava mentindo. Quando ele disse que era irmã. Mas quando uma pessoa, um homem e mulher, que são primos, que temos muito isso no Brasil, de terceiro grau, terceiro, quarto grau, que se casam. No Brasil muitos primos se casam, mas geralmente de terceiro e quarto grau. A gente ouve falar aí. Quando eles se casam e quando amanhã vai apresentar alguém, ele não diz. Olha, isso aqui é minha prima. Isso aqui é meu primo. Ele não diz. Casou, ele diz, é minha esposa. É meu marido. Ela não vai dizer, olha, isso aqui é meu primo. Daqui a pouco beija na boca, alguém diz, olha, esses primos se beijam. Não, que a gente é casado. Então, se não apresentasse como primo, apresentasse que é marido, que é esposa. Geralmente é assim. Mas o Abraão, quando chegou entre essas duas terras, ele ficou com medo da sua velhice, daqueles homens o matarem e ficar com a Sara. Mesmo na velhice, ela era muito bonita, formosa. Vai que matam, me matam por causa da minha mulher. E agora? Já era eu. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tratar aqui agora. Se alguém te perguntar quem você é, o que você é de mim, você não diga que é minha esposa. Diga que é minha parenta. Aí eles vão poupar a minha vida. peraí, Abraão. Tudo bem que ela seja sua parenta. Mas na verdade, tem que falar que é sua esposa. você não vai inventar nada. Não vai mentir. Não vai omitir. Omitir e nem mentir. não vai esconder nada. Mas se eu mentir. Se eu omitir. Se eu esconder. O que vai me acontecer? Então eu disse aqui no outro culto. Como eu já falei aqui em outras e outras vezes, em outros cultos. que quando uma coisa dá errado para nós, é triste isso. Mas é bom a gente falar sempre, porque aí ajuda. Quando alguma coisa dá errado para a gente, aqui, bem no portador aqui de Bíblia, deu errado, nós procuramos os erros aqui. A coisa deu errado aqui. Você quer procurar o erro aqui. O que está acontecendo aqui, aqui, neste lugar aqui. Isso é consequência de alguma coisa, um erro lá atrás. Ouçam. Alguma coisa que está dando errado para você agora, que não está boa, não está cheirando bem, você tem que parar e examinar o que foi que eu fiz. Alguém disse, não, você não fez nada agora, eu estava te olhando. Estou contigo o dia inteiro, não vi nada de errado em você. Me atrapalha, não. Eu estou aqui vendo o que aconteceu de errado comigo, lá atrás. alguma coisa que eu fiz errado lá atrás, para estar colhendo agora. O mal de milhares de pessoas, é o que dá de errado agora, aqui, ela querer ver a causa desse problema, desse sofrimento, à sua volta, coisa de centímetros. não me entenda errado, por favor, não me entenda errado. Agora eu disse para você, por gentileza, sente-se mais na frente. Vamos dizer que você, ah, eu não quero pastor, está insistindo, não sei o quê, ficou até bravo. Você acha que isso não vai lhe prejudicar amanhã. por não ter obedecido o homem de Deus. Se você não consegue obedecer o servo de Deus, vai obedecer quem? Então, Abraão, quando ele chegou ali, e ele disse para Sara, se te perguntarem, você não diga que é minha mulher. Está mentindo, tem erro aí. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer uma desgraça grande. Como assim? Diz a Bíblia que, nesse assunto que ele tratou com a Sara, dizendo, diga que você é minha irmã, minha parenta, não diga que é esposa não. O Abimeleque, o rei, foi lá e pegou a Sara para ele. ele é casado. Mulher de um profeta. Ele vai deitar com ela. Ele disse ao Abraão, ela é minha irmã. Então, não é sua mulher. Se não é sua mulher, eu vou deitar com ela. Aqui a gente tem esse costume. A mulher não é casada, eu vou deitar. O errado é você. O seu erro está deixando a sua mulher agora ser vulnerável. esse é o primeiro erro. O segundo, abandono. O que fez aqui o Abraão? Abandonou a esposa. Ele a tomou como irmã, mas como esposa abandonou. eu disse no outro culto, você não tem que abandonar o seu marido, abandonar a sua esposa, abandonar os seus filhos, seus avós, seus pais, abandonar o compromisso. Aí, eu estava aqui pregando no outro culto e eu disse que uma das igrejas que mais eu vi, isso aqui não é desfazendo de ninguém, não, mas uma das igrejas dos lugares que eu mais vi as pessoas abandonarem seus compromissos, suas responsabilidades, abandonar até a família, tem sido aqui. Sem querer desfazer de ninguém, longe de mim, mas quem sabe para sacudir e mexer a fé. Mas o que tem de gente aqui que abandona a família, não é brincadeira. Abandona na cara dura, abandona compromissos, abandona responsabilidades. Eu vejo pessoas aqui, mulheres, que deixam o marido ao léu, não brigam ferrenhamente. É como se falasse para o diabo, não, ele não tem nada comigo, se eu quiser pode tocar nele. Mulher alguma poderia abandonar o seu marido para cachaça, para a doença, para a dor, para a vida. O marido, a sua esposa, não deveria, deveria ficar do lado, brigando, lutando, para que ninguém tocasse. A doença não toca, a dor não toca, o problema não toca, a separação não toca, nenhum problema toca. Marido lutar pela esposa, esposa pelo marido, os filhos pelos pais, os netos pelos avós, os avós pelos netos, e assim sucessivamente. Então, o que nós vemos? O Abraão abandonou. Nessa hora aqui, ele cometeu um erro. Quem é essa mulher aí? Ah, ela é minha irmã. Ah, se é sua irmã, então eu posso pegar. Ah, minha esposa. Ah, mas eles vão me matar. Que me mate, mas eu não largo ela. mas eu vou lutar por ela. Nem tem que lutar com a espada. Vou defendê-la. Mas não vou abandonar. Mas o que ele fez? Abandonou. Nós vemos aqui o medo, junto com a mentira. Nós vemos aqui o abandono. E o que é que isso causa? O que causou tudo isso? Quando Abraão fez o que fez, ele não parou para pensar o que ele poderia causar. tudo o que você está fazendo agora, que é de bom, aqui na igreja, quem está me assistindo, me ouvindo e me vendo, em qualquer lugar nesse país, está me assistindo, me ouvindo, tudo o que você faz, que é de bom, que é segundo a vontade de Deus, lá na frente você vai colher bons frutos. Vai ser uma benção. Mas, plantou o que não devia, fez o que não devia, olha só, vejam comigo novamente na leitura, o que esse ato, o ato do Abraão fez. Três. Deus, porém, veio a Abimeleque, em sonho, de noite, e disse-lhe, eis que morto, és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido, mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão, em sinceridade do coração, e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto, e disse-lhe Deus, em sonhos, bem sei eu, que na sinceridade do teu coração, fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso, te não permiti tocá-la, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas, porém, se não lá restituíres, sabe que certamente morrerás, tu, e tudo, o que é teu, imagine vocês, o rei ali, deitando com a Sara, se deliciando com ela, Deus ia matar o Abimeleque, tudo que era dele, toda a sua casa, e todos até do reino, por causa de quê? Por causa de quem? Está entendendo agora? Muita gente ia sofrer, não por causa do deitar, do erro do Abimeleque, mas porque o Abraão, com aquele medo, com aquele receio, o negar, o mentir, o omitir, não parar para pensar, que o que você faz agora, pode causar, tamanho problema amanhã, ia causar, quando eu estava meditando isso aqui, eu falei, Jesus, o negócio é profundo, é mais do que tudo, como tem gente que faz isso? Mente, engana, abandona, abandona, quantos tem abandonado? A coisa está indo, ela sorri, aperta um pouquinho, ela chora, ela esmorece, e não é falta de pregação, não é falta de pregação não, viu gente? Não é falta de pregação não, não é falta de pregação, meu irmão me ligou, agora a tardezinha, e disse para mim, rapaz, eu fui na igreja aqui, domingo, e tinha muitas cadeiras vazias, e a igreja que ele foi, não foi nem da graça, foi outra igreja, igreja grande, cheia, ele falou, tinha, tinha muitas cadeiras vazias, eu falei, mas por quê? Por que que as pessoas não são fiéis, dia a dia, momento a momento, a Deus? nós vimos aqui, acho que foi domingo, do Isaías 38, quando Isaías disse para, para Ezequias, você vai morrer, ele na hora, senhor, pode-se me ouvir? Tenho algo a apresentar sobre a minha vida, ele disse, eu tenho sido fiel a ti, se alguém receber, uma palavra, de morte, quer dizer, de perda, ela não tem o que apresentar a Deus, bate alguém na porta da sua casa, e diz, olha, eu vim buscar o móvel, vim aqui cobrar você, eu vou tirar a sua casa, ou como lá em Reis, a mulher que foi até o profeta, e disse, meu senhor, eis que os credores vieram levar os meus filhos, pois o meu marido deixou dívidas, essa passagem, é uma passagem que quase ninguém percebe, que tem uma coisa que essa mulher fala, ela disse, meu senhor, homem de Deus, os credores vieram cobrar uma dívida, do meu marido, ele morreu, não tem como pagar, e eu estou sem condição de pagar, e como não tem a condição de pagar, eles vão levar os meus filhos, em forma de pagamento, e ela completa com a frase, o virar da chave, a palavra chave, o meu marido, era teu servo, era homem de Deus, ela teve o que apresentar, ao profeta, para sair daquela situação, quem tem ouvido para ouvir, ouça, em uma situação delicada, muita gente, não está tendo o que apresentar, a Deus, não tem, porque se tiver, apresente mesmo, e se aquilo que você tem, para apresentar a Deus, vai te levar, a salvação, a absorvição, a cura, a sua benção, a sua vitória, não perca tempo, mas repare, que Deus pode aqui agora, destruir a Bimelec, e tudo que é dele, e todos, por causa de uma fala, de uma decisão, de um pensamento, de uma mentira, por causa de uma omissão, de um desprezo, que o Abraão causou, naquela hora, ele devia ter falado, você é minha mulher, meu senhor Abraão, é que você sabe, esses homens aqui, são meio cabeça virada, eles podem matar você, mas eu vou te defender, Sara, vou te defender, até o fim, não vou deixar ninguém, pôr a mão em você, quiser me matar, então vai matar, mas eu não vou te entregar, se não, mas não foi isso, que o Abraão fez, o Abraão, na hora de se te perguntar, você não diga, que é minha mulher, mas é mulher, você deita com ele, é casada com ele, não importa se você é irmã, se é prima, se é tia, ou que você já, que vinha a ser, você é casada com ele, está casada em um papel, estou casado, então você é mulher, não abandona, não minta, não omita, não fale outra coisa, mas tem muita gente, fazendo isso, e esquecendo, o que pode acontecer, lá na frente, quando eu venho aqui, e prego a palavra de Deus, e eu fico olhando para a igreja assim, num todo, eu fico pensando em pessoas, que estão na igreja, e pessoas que não estão na igreja, e fico pensando, 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 aquela pessoa não se endireita, aquela outra também não, aquela que não está na igreja, nem na igreja está, Jesus, aquela pessoa deve estar brincando, com o diabo, ela deve estar brincando, de panelinha, com Satanás, dizendo, de pique esconde, o diabo está procurando, e ela é escondida, e o diabo, vou te achar, e eu estou muito bem escondida, escondido, você não vai me achar, demora, a gente vai brincar, de pique esconde, a vida inteira, aonde eu me escondo, você nunca vai me achar, o diabo está dizendo, você não está se escondendo de mim, toda vez que você brinca comigo, você está brincando, é com Deus, está se escondendo, é de Deus, não é de mim, igual o caso do Adão lá, quando você peca, você não se esconde de mim, porque eu sei onde você está, você está onde eu mandei, você está, você está se escondendo de Deus, dos olhos dele, que sabe todas as coisas, que nem dele você consegue esconder, querido, minha querida, tema com essa palavra aqui, mas tema mesmo, a mentira, ela não é de Deus, a omissão, o abandono, como eu disse, às vezes, não é abandonar só o marido, ou a esposa, a pessoa faz algo, achando que não vai ter problemas amanhã, vai ter, eu acho que alguém vai lembrar aqui, que eu fiz muito essa homilética, há uns três anos atrás, três, quatro anos atrás, quando uma pessoa, ela abandona a casa, ela acha que o fulano vai ficar com ela, a vida inteira, amanhã, quando ela ficar mal, tem que usar a fraldão, ela vai dizer, é, eu vou voltar para a minha casa, lembram disso? Até fazia muita homilética aqui, o cidadão já está tomando remédio, tossindo sangue, já está com aquele óculos, com o grau bem avançado, já está andando de bengala, a coisa está feia, ninguém quer mais ele, ninguém quer mais ela, eu vou voltar para a minha mulher, agora é mulher, agora é mulher, antes não era, porque ele agora quer um cantinho, para dar o remédio para ele, todo o horário, horário determinado, é uma maldade, já que esse programa, esse culto, melhor dizendo, está sendo gravado, é uma maldade, que muitos homens, estão fazendo, e fazem com as mulheres, vou falar com as pessoas, que estão, me assistindo por aí a fora, você é uma pessoa, maldosa, endemoniada, pessoa fraca, em fazer isso, que você faz com a sua esposa, e fazer com os filhos, esse meu irmão, me falando no telefone, ele disse, rapaz, fulano de tal, que está separado da mulher, é incrível, separado da mulher, separado, aqui ele separou, ele está com a amante, e vai na igreja, no culto de domingo, com a amante, e vai também, no culto de prosperidade, com a amante, que é de prosperidade, para prosperar, porque geralmente, a pessoa assim, ela não quer ouvir, a palavra de Deus, ela só quer buscar, os seus interesses, eu falei, rapaz, eu quero até acreditar, falei para o meu irmão, que é Deus, fazendo a pessoa, ir para a igreja, mesmo que seja, que seja com amantes, por quê? Porque uma hora dessa, aí o dirigente da igreja, vai ter uma palavra, para falar, ou com ele, ou com amantes, e se falar com amantes, amantes vai dizer, nós estamos errados, o que? Nós estamos vivendo errados, você viu o que o homem de Deus falou? Está na Bíblia, nós estamos em pecado, vou fazer o seguinte, a partir de hoje, a gente não se vê mais, acabou, você volta para a sua mulher, e eu vou viver minha vida, falei, uma hora dessa, Deus vai falar, ou com ela, ou com ele, e ele vai dizer, olha, nós estamos errados, fazer o seguinte, você vive a sua vida, que eu vou voltar para a minha casa, para a minha mulher, mas aí o meu irmão, fez uma pergunta, falar igual você está dizendo aí, falar, Deus fala, mas a pessoa, ela não tem que querer, eu disse, Deus fala, agora se ela rejeitar, a voz de Deus, aí a coisa é feia, o que despreza a palavra, vai perecer, 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 tem gente que só dá crédito, depois que perece, e perece muito, mas vamos ficar naquela parte, que a pessoa, o representante de Deus, vai ser usado, e vai falar com ela, igual o moço, que eu conto para vocês, de São Paulo, que na época, o pastor Glauber, morar, e estava aqui em São Paulo, foi dar exemplo, então pessoal, por exemplo, deixa eu falar com esse casal aqui, vocês dois são casados, não são? Estava lá os dois, ai gente se ama, vocês são casados, não são? Nós, sim, vocês dois são casados, sim, vocês são, não são? Então quando acabar o culto, sem falar comigo, a esposa dele, estava na minha igreja, dizendo, pastor, meu marido, me trai, ele tem a morte, eu oro para ele voltar, para ele ficar só para mim, irmão, Deus vai fazer a obra, 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 irmão, fica firme, Deus é bom, Deus é, ele é com seus fiéis, com justos, ele procura os fiéis da terra, ele vai te achar, e te achando, ele vai te abençoar, minha irmã, estava lá o pastor, o pastor falou com ele, com ela, os dois, cada um para um lado, ele voltou para casa, passou até a frequentar a minha igreja, passou a ser uma benção, mas com mentira, nós vamos causar problemas, a mentira vai causar problemas no seu casamento, a destruição, o rei Abimelec ia deitar com a Sara, a doença pode deitar com alguém da sua casa, por causa da mentira, a morte pode deitar com alguém da sua casa, por causa da mentira, por causa da omissão, o medo, o medo de você perder, o medo de você morrer, pode fazer a doença, a morte, o sofrimento deitar com o seu, Ei, você ouviu o que eu disse? Quem me assiste, ouviu? O seu medo, a mentira, pode fazer a morte, a doença, problema, seja ele qual for, deitar com o seu, o abandono, e esse medo, essa mentira, fazer com que outras pessoas, sofram, por causa desse seu ato, por causa dessa sua fala, mas eu frequento a igreja, pastor, estamos falando do Abraão, irmão, estamos falando de ninguém, capetado, demoniado, não, estamos falando de Abraão, estamos falando de alguém de Deus, amigo íntimo do Senhor, estamos falando daquele, que é o pai da fé, estamos falando de alguém, que é conhecido hoje, como tal, o nosso erro, o seu erro, pode estar levando, outras pessoas da sua casa, a sofrer, às vezes você está recebendo, ligações aí, do tio, do pai, da mãe, não é? E está, notícias ruins, se você diz, também eu vou te contar, viu? O Felipe, dá dor de cabeça, para a mamãe, não é ele, que dá dor de cabeça, é o seu erro, que está, alcançando, quem não deveria alcançar, por causa de ti, todas as famílias, serão benditas na terra, se você for uma bênção, por causa de você, todos da sua casa, serão uma bênção, mas se você for maldição, todos da sua casa, pode ser maldição, por causa de você, fiquem de pé queridos. Levante essa rosa, Deus seja louvado, feche os seus olhos, nós vamos orar agora, você vai orar sério, pela sua casa, pela sua família, Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós, estamos na tua casa, na tua presença, eu dei a tua palavra, eles ouviram, e tem gente que vai orar, e vai dizer, Jesus, me livra da mentira, me livra Senhor, de abandonar os meus, eu quero ser com eles, até o fim, me livra Senhor, do medo, o Abraão, com medo Senhor, de morrer ali, ele falou, o que não devia falar, com a sua mulher, e levando a falar, a mesma coisa, todo aquele povo, poderia sofrer, por causa daquelas palavras, daquele ato do Abraão, meu Deus, tem muita gente, sofrendo, porque ela, meu Pai, tem medo, porque ela, tem medo, ela mente, por causa do medo, ela mente, e ela, abandona Senhor, quantas, são as pessoas, aqui na igreja, que já abandonaram, estão abandonando, certas obras, do Senhor, em casa, ou em qualquer lugar, que estão me assistindo, pessoas, que abandonaram, pastores, que abandonaram, suas igrejas, obreiros, pessoas, que abandonaram, a obra, de um evangelismo, de oração, de presídio, de hospital, abandonaram o trabalho, abandonaram, os esposos, maridos, abandonaram, os avós, que já estão, velhinhos, precisando, de ajuda, Senhor, abandonaram, os seus pais, que estão, velhos, que precisam, de socorro, pessoas, que abandonaram, a família, que não, visita, para dar, uma palavra, de oração, não faz nada, ó Pai, Deus, esses atos, só, causam problemas, esses atos, meu Pai, só, causam problemas, Pai, Deus, forte, Deus, poderoso, é no nome, do Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, eu quero, aqui, agora, inibir, paralisar, a ação, do diabo, Pai, consagra, essa rosa, santifique-a, que ela, se torne, um imã, ó Deus, um imã, um imã, meu Pai, espiritual, para puxar, atrair, todo o negativismo, toda a obra, maldita, meu Deus, eterno, esta mulher, este homem, que precisa, de ajuda, que precisa, de socorro, meu Deus, é a doença, é o problema, que perturba, esta pessoa, eu digo, a você, ó Deus, obra maldita, obra satânica, força do cão, diabo, você que entrou, que alojou, materializou-se, nesta vida, em forma, de uma doença, de um caroço, de uma hérnia, você que está, assolando, esta vida, na qualidade, de ministro, de Deus, eu aqui, agora, te repreendo, eu dou a ordem, eu digo, saia, desta vida, fora, deste corpo, fora, desta pessoa, saia, daí, agora, é uma ordem, vai embora, vai embora, desta casa, vai embora, desta família, vai embora, deste casamento, ó, minha irmã, ore comigo, meu irmão, seu marido, que saiu de casa, meu irmão, sua esposa, saiu, diga para Deus, em oração, faça com que o diabo, te ouça, diga, eu não abandonei, a minha casa, eu não abandonei, o meu marido, eu não abandonei, o meu casamento, não abandonei, a minha esposa, eu não abandonei, os meus filhos, eu não tenho medo, eu não vou mentir, eu vou ficar firme, diga, vó, vó, diga aí, na sua oração, eu não tenho medo, de você, diabo, eu não vou mentir, eu não vou abandonar, os meus netos, ô, trabalhador, diga, eu não tenho medo, eu não vou abandonar, o meu trabalho, eu não vou abandonar, aquilo que Deus me deu, diga, meu irmão, eu não vou abandonar, as obras que Deus me deu, eu não vou abandonar o compromisso, eu não vou abandonar Jesus, eu não vou abandonar, a igreja, a casa de Deus eu não vou abandonar o que Deus me deu ah pai, escuta esta pessoa orando esse demônio, ele vai ter que pegar a sua bagagem ele vai ter que pegar a sua trouxa e sair da vida desta pessoa na unção, na autoridade no poder do nome de Jesus de Nazaré toda mentira, toda obra do mal saia desta vida em o nome de Jesus, coloque a rosa junto do peito em o nome de Jesus e abençoe o seu corpo agora e você vai orar, meu corpo, fique curado seja uma benção na oração tenha sabedoria diga para Deus em oração pai, que a minha casa os meus familiares me enxerguem que todo negativismo tudo que faz a minha vida ficar amarrada presa presa ninguém me enxergar como uma benção meu Deus a partir de agora eu serei visto a poder nas suas palavras hein abra sua boca e diga meu Deus eu serei visto se você quer ser visto pelo patrão pelo marido pela esposa pelo filho pelos avós pelos pais diga meu Deus se eles não me veem pois eles vão me ver agora aquela mulher vai me ver aquele homem vai me ver diga isso ou meu neto vai me ver os meus filhos vão me ver o Senhor Deus vai me ver uma benção eu serei uma benção um vaso nas tuas mãos tudo tudo de errado na minha vida no meu corpo passa presta rosa fique preso aí em o nome de Jesus e que eu seja uma benção agora seja uma pessoa livre oh meu irmão minha irmã pra você ir embora pra casa quando terminar o culto e você ser uma luz dentro da sua casa hoje ainda quando o seu familiar olhar pra você e notar isso na sua vida e poder falar você está diferente você está diferente há um brilho há alguma coisa em você há um cheiro um perfume pai nós tomamos posse levante as suas mãos e agradeça a Deus nós tomamos posse Senhor Deus olha pra esta pessoa levante bem as suas mãos e agradeça a Deus agradeça mesmo aquele que crê ele louva ele agradece ao Senhor com as mãos levantadas você vai dizendo pra ele meu Deus graças eu te dou porque eu vim aqui hoje agradeça a Deus porque você está na igreja agradeça a Deus meu irmão porque você recebeu esta palavra diga pra ele Senhor obrigado muito obrigado Jesus obrigado pela vida do pastor diga isso obrigado meu Deus pela vida do teu servo que trouxe esta palavra obrigado obrigado pelos irmãos que estão aqui obrigado Jesus pela rosa obrigado pelas canções obrigado por tudo meu Pai que nós estamos tendo aqui agora como a minha casa a minha família meu Deus que está sendo tocada visitada eu vou ver ouvir os milagres que o Senhor está me concedendo aqui oh aleluia graças te dão diga Senhor muito obrigado eu te louvo eu te agradeço em o nome de Jesus aleluia e graças a Deus